Antigamente a gente tinha craque de sobra, né? Dirceu Lopes do Cruzeiro, por exemplo, né? O João, assim... O cara jogava uma bola... Não jogou uma Copa do Mundo! Não jogou, porque não cabia no time, né? Não cabia, não tinha como ir. Mas podia ter ido. E quantos não foram? Um Lira não foi uma... Aquele jogava no Santo Lira não foi uma Copa do Mundo. O Di... Vou falar os jogadores... O Di Ká... O Di Ká jogaria hoje como? Que nível que o Di Ká jogaria hoje? Como jogaria hoje? Hoje é muito lento, né? Pra hoje. O quê? No 4, 2, 3, 1, por trás do atacante, distribuindo bola? Porque quando você... O Alex, se eu fiz isso... Quando você bota um jogador como o Di Ká, aquele conceito do meio, antigamente, muda. Você vai fazer uma proteção pra ele e vai deixar ele solto pra ele usar o talento dele. A disposição gira um pouco a equipe. Mas na conversa que ele tá tendo, tem espaço pra esse jogador hoje? Tem, claro. Por exemplo, eu quero ter o Paulo Henrique Ganso. Por que você não quer ter o Paulo Henrique Ganso? Qual jogador que tem a genialidade que tem o Paulo Henrique Ganso, aonde tá todo mundo fechado? Agora, se você falar assim, o Paulo Henrique Ganso tem espaço demais pra correr, esquece que ele não vai jogar. É, tem coisa. Como é que ele jogaria com você? É, pois é. Esse por trás do atacante, por trás... É, com três aqui. Um na frente e dois do lado dele e ele por dentro aqui. Com dois volantes de qualidade pra sair. Com um atacante um pouco à frente dele? E dois de lado. Ele tem que ter esses caras pra ele ver a jogada. Ele vai ver que hoje coisa que... E hora assim que chegar na entrada da área assim, que tiver tumultuado, ele vai ver aquilo que ninguém consegue ver. Mandaleu, eu concordo com você. Essa coisa é genial, entendeu? Não. Não.